Eu quero dar as boas-vindas para todo mundo que está assistindo online, para depois quem vai assistir a gravação. Eu não sei se tem alguém que aparece remotamente, que não está eventualmente sendo visto aqui nos quadros que eu verifico, eu vejo aqui um número pequenino de alunos, eu acho até que isso tem muito a ver com o fato de estarmos no dia dos namorados, né? Eu me toquei pouco tempo depois que hoje era dia dos namorados, quando eu agendei essa aula, e eu falei assim, as pessoas vão estar jantando em algum lugar, namorando, mas depois elas assistem a aula online, certamente. Seja como for, uma causa ou outra é bem-vinda, né? Seja o aprendizado, seja a promoção dos namoros entre pessoas casadas, entre pessoas que estão se conhecendo para isso. Bom, o tema que me toca hoje é um tema um pouco extenso. Antes eu quero me apresentar, meu nome é Márcio Granconato, e eu sou juiz do trabalho aqui do TRT da Segunda Região, eu sou juiz titular da primeira vara do trabalho de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, e sou juiz convocado atualmente da 16ª turma. Então, hoje eu estou compondo, já, creio que há uns 5 anos, mais ou menos, a 16ª turma na qualidade de juiz convocado para aquela unidade do TRT aqui da Segunda Região, em São Paulo. Então, essa é a minha breve apresentação profissional para vocês que estão aí me assistindo. Eu sempre suponho, eu não sei se esse curso envolve pessoas que não sejam advogados e advogadas, eu creio que não, acho que a maior parte aqui é composta por profissionais da área da advocacia, de modo que o linguajar que a gente usa, certamente, é voltado para esse público. Mas, seja como for, se você tiver alguma dúvida, alguma indagação de qualquer natureza, eu peço que você coloque aí no chat, ou então, levante a mão aí no nosso link de comunicação, e a gente tenta resolver a sua dúvida na medida do possível, sendo do meu conhecimento, eu certamente teria o maior prazer em resolvê-la. Olá, muito bem, como eu vinha dizendo, o tema que me toca hoje é um tema relativamente extenso, é um tema relativamente extenso porque ele envolve três temáticas, ele envolve títulos executivos judiciais e extrajudiciais, ele envolve execução das contribuições previdenciárias na justiça do trabalho, e também prescrição intercorrente, ou seja, é bastante coisa, é bastante coisa para a gente ver num espaço de duas horas, porque a aula vai até às nove da noite hoje, tá bem? Eu, como falei, perdi bastante coisa do meu material nesse outro computador, mas eu vou tentar compartilhar aquilo que eu resgatei, daqui a pouco eu vou compartilhar parte desse material que eu resgatei, para que a aula fique mais dinâmica. Nesse primeiro momento, eu queria abordar com vocês justamente a execução dos títulos judiciais e extrajudiciais, seguindo o roteiro aí da matéria proposta pelo curso que os senhores estão assistindo, os senhores e as senhoras estão assistindo. Pois bem, essa temática, essa temática envolvendo a execução de títulos judiciais e extrajudiciais é uma temática relativamente nova para nós que somos da área trabalhista, porque não deixa de ser certa novidade para nós que somos da área trabalhista o falarmos na execução de um título extrajudicial compondo a execução trabalhista. não é uma coisa muito comum, ou não era pelo menos, não se via isso na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho executava prioritariamente ou unicamente as suas sentenças, as sentenças e acordos homologados, de modo que na prática o que nós tínhamos era a execução como fase do processo, como cumprimento de uma sentença ou execução de um acordo, como uma fase ali daquele processo que nós sempre tivemos como sendo o único, né? E essa sempre foi a tradição da Justiça do Trabalho. É claro que o mundo evoluiu, nós passamos por reformas e isso atingiu a nossa execução também, ampliando o leque de situações em que nós podemos promover a execução diretamente na Justiça do Trabalho. Ou, se preferirem, termos uma fase de cumprimento. Eu não me apego muito a esses títulos que se dão, porque para nós, tradicionalmente, nós temos a execução como fase do processo, então, falar em cumprimento da sentença nem me parece muito apropriado no âmbito do processo judiciário do trabalho. Seja como for, é muito importante termos uma premissa, que é a seguinte, ter um título, ter um título para executar é princípio da execução trabalhista. Não há execução sem título, isso que é importante a gente saber, não é? Esse é um princípio que orienta a execução, é um princípio em latim, não é? Em latim se fala nesse princípio da nula execucio sine titulo. Eu creio que seja essa a expressão, eu não sou um falante de latim, mas o fato é que essa seria, portanto, eu vou colocar aqui no chat, como se escreve isso em latim, nula execucio sine titulo. Tá bem? Acho que vocês conseguem ler aí o chat, né? Isso, então, é um princípio que nós devemos ter na execução trabalhista, obviamente, também, não é? É isso que vai permitir, posteriormente, a construção, inclusive, do patrimônio do devedor. E mais do que isso, né? Esse princípio também nos orienta que esse título deve ter uma previsão na lei, não é? Há um princípio que diz respeito à tipicidade dos títulos executivos. E isso nós devemos observar, portanto, no âmbito da justiça do trabalho. Se eu não tenho previsão na lei, eu não posso promover a execução daquele título, também daquele documento, daquele instrumento, ok? Essa é uma questão importante, porque para nós, para nós aqui da justiça do trabalho, não é incomum termos alguns tipos de documentos que não são execuíveis. Nós vamos ver alguns, no tocante aos títulos executivos extrajudiciais, nós temos alguns títulos que são execuíveis no âmbito da justiça comum, mas não são execuíveis no âmbito da justiça do trabalho. Então, esse princípio vai nos orientar para sabermos qual caminho seguir, não é? Qual caminho seguir. Essa é uma premissa, portanto, esse é um princípio que não é um princípio sem valor. Ele tem um valor muito grande. No âmbito do Código de Processo Civil, nós temos lá um artigo, que é o 515, que dá uma lista de títulos executivos judiciais. Eu vou colocar aqui no chat esse artigo, eu estou com ele aberto aqui. Só um minutinho que eu vou colocar aqui no chat, você não precisa se preocupar de ficar aí mudando de tela, eu te ajudo com isso. Deixa eu só colocar aqui. Muito bem. Olha aqui. Aqui está, portanto, o artigo 515. São títulos executivos judiciais, cujo comprimento é sear de acordo com os artigos previstos neste título. As decisões proferidas no processo civil, ou seja, há uma relação aqui de títulos executivos que podem ser objeto de execução na justiça comum, não é? No âmbito do processo judicial do trabalho, no entanto, nós temos hipóteses um pouco mais restritas, não é? Acerca desse princípio. Bem, Seja como for, a premissa que nós devemos seguir nesse momento, portanto, é a seguinte, quando falamos, quando falamos em título executivo judicial no âmbito do processo do trabalho, quando falamos de título executivo judicial no âmbito do processo do trabalho, nós falamos necessariamente de dois tipos de instrumentos, principalmente de dois tipos de instrumentos, de dois tipos de títulos, melhor dizendo, que seriam eles a sentença condenatória, a sentença condenatória, então a sentença condenatória, que é a sentença proferida por um juiz, e aqui, claro, eu estou eu estou englobando na sentença condenatória, obviamente, os acórdãos que, por vezes, as substituem, não é? Então, a sentença condenatória é um título executivo judicial tradicional, que, como eu disse, sempre foi o objeto da nossa execução trabalhista, ou do cumprimento, como preferirem, e nesse ponto, por que que é bom saber, ou recordar isso, porque esse é um assunto de domínio geral, obviamente, é bom recordar isso, porque no momento em que eu tenho uma sentença, eu tenho que me recordar que aquilo só não basta para que eu tenha o meu direito satisfeito, eu vou ter que, posteriormente, buscar uma fase de acertamento desse título, de quantificação das verbas ali propostas, e a partir desse momento, então, eu sei que aquele título executivo judicial precisa estar o mais completo possível. O que eu quero dizer com isso é que ele deve ter parâmetros de aferição do quântum ele condenou o réu. Eu tenho que saber, por exemplo, quais são os limites diários para apuração de horas extras. Eu tenho que saber qual é o limite semanal da carga horária fixada na sentença para apuração das horas extras. Eu tenho que saber os percentuais de adicionais de horas extras, de adicional noturno, eu tenho que saber quais são os divisores de horas que são utilizados para apuração, para aferição das horas, os valores dos salários, enfim, todos esses pequenos detalhes que somados podem gerar uma confusão enorme no momento de liquidação desse título executivo devem ser objeto de preocupação. Então, quando eu leio uma sentença, eu tenho que me recordar, isso é um título executivo. E, portanto, lá na frente, ele vai se converter numa quantia. Eu não estou interessado no nome aviso prévio, eu quero saber quanto vale o aviso prévio. Eu não estou interessado no título horas extras, eu estou interessado no dinheiro que aquilo representa. Essa é a grande verdade do processo. Tirando obrigações de fazer e de não fazer e algumas sentenças de natureza declaratória, a minha maior pretensão ali é ver aquelas palavras convertidas em pecúnia, em dinheiro. É isso que eu pretendo. E, portanto, você deve ficar atento. A nossa sentença trabalhista hoje tem uma parte dispositiva, que é aquele conteúdo final dela, muito ampla. Uma parte dispositiva muito ampla. É uma parte onde há diversos tipos de pontuações, no sentido de que ela tem várias colocações relacionadas à liquidação dessa sentença. Se a sentença não for líquida, o que é muito comum, é raro termos aqui em São Paulo pelo menos sentenças líquidas, ela vai ter ali critérios para aferição das suas condenações, dos seus títulos, das suas verbas. E ali você vai encontrar os recolhimentos fiscais e previdenciários a cargo de quem ficarão, a taxa de juros e de correção monetária que deverão ser observados. Enfim, você vai observar absolutamente tudo isso. E se faltar alguma coisa, e é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, advogados, dos senhores e senhoras advogados, é importante que eu então me valha dos embargos de declaração. Aí sim. Essa é a hora de usar embargos. As pessoas usam os embargos, infelizmente, de forma indevida com o intuito de protelar o andamento do processo. A gente vê muito o caso assim. Não há omissão alguma no julgado, não há contradição, não há obscuridade, não há erro material, não há nada. Há apenas uma tendência de fazer com que aquele processo tenha um retardo, ele demore mais para caminhar. E por vezes deixam-se passar, não é? Deixam-se passar pontos relevantes para o acertamento da execução, ou seja, para a fase de liquidação de sentença. Então lembra disso. Você tem uma sentença nas mãos? Lembra, isso não é só uma sentença, é mais do que isso. Ela tem um outro nome. O outro nome dela é título executivo judicial, portanto eu devo saber se ela é passível de conversão em números. Se faltar critérios para sua conversão em números, você deve embargar dizendo que é uma omissão, porque o juiz deve dar uma sentença completa nesse sentido. Não é? Ele deve falar de deduções, ele deve falar de eventual compensação, ele deve falar de divisores, de adicionais, de limites. de evolução salarial, do salário do paradigma, enfim, de tudo isso deve falar o magistrado na sua sentença no título executivo judicial. Se ele não disser algo do tipo, comporta essa sentença uma oposição de embargos de declaração para que ela seja melhor esclarecida. Tá bem? Bom, e aqui entra um assunto, aqui entra um assunto que está na pauta do dia, não é? que é justamente a limitação ou não, e isso é uma coisa importante para o advogado trabalhista de hoje, é a limitação ou não dos pedidos, ou melhor ainda, dos valores dos pedidos pela sentença. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, afinal de contas, o artigo 840 da CLT, quando ordena que o pedido seja certo, determinado, que indicação do seu valor, ele vincula ou não o magistrado, ou aquilo seria uma mera estimativa. O TST firmou uma instrução normativa dizendo que aquilo era uma mera ou é uma mera estimativa e que, portanto, não vincula o julgador, mas essa instrução normativa não tem caráter vinculante, e por não ter caráter vinculante, faz com que muitos magistrados não a sigam, eu, inclusive, não sigo essa recomendação, essa instrução normativa do TST, eu entendo que a literalidade do dispositivo obriga o advogado a ajuizar a sua reclamação trabalhista com o apontamento dos valores que efetivamente pretende. Ah, mas e se ele pediu menos? Bom, se ele pediu menos, ele que peça novamente, o que faltou, não é porque faltou alguma coisa. O fato é que há uma limitação, há uma limitação que a lei impõe, que quem faz, quem ordena essa limitação não é o juiz, é o advogado. O juiz pode ir até aquele norte, até aquele limite fixado pela petição inicial. Então, como nós sabemos que há juízes que decidem de uma forma e juízes que decidem de outra, a minha recomendação a todos que estão aqui assistindo a esse curso é que, no momento de fixação dos valores do pedido que você está formulando, você seja o mais preciso possível, não é? O mais preciso possível considerando a causa de pedir, considerando os argumentos da sua causa de pedir contida, contidos ali na petição inicial. Essa é a minha recomendação. Para que você evite aí um prejuízo maior, estipulando um valor por estimativa aquém do efetivamente representativo da pretensão, talvez com medo de custas, talvez com medo de sucumbências, não é? De pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Por vezes a pessoa faz isso e dá com os burros na água, porque então a sentença vem limitando, o tribunal mantém e conseguir uma revista com base nesse problema, nessa perda que houve, não é? pode não ser possível. Então a minha recomendação é que você tenha esse cuidado desde o início, não se fie, não confie apenas no conteúdo da instrução normativa, tá bem? Isso é importante e é, nós estamos falando de um título executivo judicial que pode estar limitado, ou na minha opinião até deveria estar limitado ao conteúdo da sua petição inicial, tá bem? Então fique atento a isso. O outro título executivo judicial que nós temos na justiça do trabalho são as sentenças homologatórias de acordo, o acordo não cumprido também pode ser objeto de execução e nós temos ali naquela sentença homologatória uma, uma, um título executivo judicial. É importante também sabermos isso, porque isso me faz ter mais cautelas na redação do meu acordo. Então se eu vou fazer um acordo por petição ou se eu fiz um acordo em audiência e o texto do juiz já vem pronto, eu posso ali entabular com a parte contrária uma composição que não dê margens a dúvidas em caso de eventual cobrança forçada que venha a ocorrer por falta de pagamento, em caso de eventual execução. Não é? Então o valor da multa, a hipótese de incidência da multa, a natureza jurídica das verbas objeto de transação, porque isso vai importar eventualmente numa cobrança de contribuição previdenciária, a natureza jurídica também vai importar em recolhimentos fiscais, ou seja, há uma quantidade gigantesca de repercussões que lá na frente podem atrapalhar bastante a minha vida ou favorecê-la. um outro ponto, eu tenho mais de uma reclamada no processo, eu tenho mais de uma reclamada no processo, qual é a responsabilidade de cada uma e a natureza dessa responsabilidade, se subsidiária, se solidária, nós vemos alguns acordos que suspendem o processo e se não pagar volta ao que estava antes, ou seja, nós não temos ali em tese a formação de um título executivo, não é? nesses casos, porque afinal de contas não haverá uma cobrança forçada da dívida que foi objeto de obrigação ali por parte da reclamada, mas a maior parte dos acordos, não, a maior parte dos acordos é objeto de homologação imediata, transito em julgado de imediato e uma vez não paga a quantia automaticamente pode existir a cobrança e uma das grandes, um dos grandes problemas que nós temos na justiça do trabalho é justamente porque as cláusulas combinatórias, as cláusulas com multas são por vezes mal redigidas ou pelas partes porque fizeram uma petição e foi homologada ou até pelo próprio juiz ali na hora de redigir, tem um autotexto ali que não foi revisado e que estipula uma multa sem especificar se é sobre a parcela que venceu e não foi paga, se essa multa incide sobre o atraso de alguns dias ou se há alguma tolerância, não é? Nós temos dispositivos no Código Civil que autoriza certa mitigação, né? Quando há pequenos atrasos no acerto do título executivo, da obrigação ali do acordo, de tal sorte que quanto mais preciso eu for, menos problemas eu vou ter de interpretação dessa sentença homologatória, então se eu vou aplicar uma multa de 100%, que é uma multa comum ou de 50%, que é mais comum ainda, a multa incide sobre o que? Sobre o acordo integral, porque venceu uma e não foi paga depois de um dia ou dois? Ou vai incidir sobre aquela parcela exclusivamente e sobre as demais como não houve vencimento, não haverá antecipação? Enfim, tudo isso faz parte do nosso cotidiano, da nossa rotina e é importante que você fique atento, lembrando que também uma sentença de homologação de acordo pode se converter num título executivo judicial e que, portanto, ela deve ter critérios claros, precisos para a sua quantificação, para que você não tenha problemas depois com inúmeros recursos questionando a correção daquela cobrança que se iniciou, tá bem? Tudo começa aí, nessa fase de acertamento. Bem, tem outro título executivo que eu não gosto muito dele, que diz respeito, um título executivo judicial por força de lei que diz respeito a uma eventual sentença arbitral, não é? No artigo 507-A da CLT, depois da reforma trabalhista, foi permitida a pactuação de uma cláusula compromissória de arbitragem, não é? O artigo tem lá seus requisitos, depois você pode dar uma lida, o artigo 507, não é para qualquer empregado, enfim, e tem critérios também mesmo para esse empregado de exigência ou de possibilidade para que haja, enfim, essa cláusula compromissória de arbitragem, e posteriormente uma eventual decisão dessa natureza, e portanto a sentença arbitral que porventura venha a surgir pode se converter aí num título executivo judicial, objeto de cobrança na justiça do trabalho. Eu particularmente nunca vi desde 2017 uma hipótese assim, mas eu não duvido que haja casos distribuídos na justiça do trabalho brasileiro envolvendo esse tipo de cobrança de um título executivo judicial por equiparação aí prevista na lei da arbitragem. Acho que no próprio CPC também, se eu não estou enganado. Bom, seja como for, eu não quero gastar meu tempo com isso porque, como eu disse, as hipóteses são muito restritas, muito raras, eu particularmente desde 2017 não vi nenhuma, não sei se alguém viu aqui, se alguém já viu e quer exemplificar, por favor, fique bem à vontade. Bom, esses são os títulos executivos judiciais também que nos interessam. Depois nós temos os títulos executivos extrajudiciais, não é? Extrajudiciais. Mais uma vez, a gente depende, a gente vai depender mais uma vez, claro, da existência de lei, não é? Mais uma vez, o princípio da execução nula sem um título deve ser também observado. E aqui, portanto, e aqui, portanto, nós temos que lembrar que nós temos lei dizendo quais são os títulos executivos extrajudiciais admissíveis no processo do trabalho, tá bem? Então, eu não posso sair inventando o título por aí e achando que ele tem força, tá bem? Eu não posso, eu não posso fazer isso. O texto que nos, que nos ajuda nesse ponto, deixa eu colocar ele aqui, é o texto do artigo 876 da CLT. Artigo 876 da CLT, eu já vou colocar ele aqui pra você. É o texto que fala não só do do título executivo extrajudicial, mas também no comecinho do extrajudicial. Tá aí, ó, as decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo, os acordos quando não cumpridos, os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho, os termos de conciliação firmados perante as comissões de conciliação prévia, serão executados pela forma prevista ou estabelecida nesse capítulo. Ou seja, num primeiro momento nós temos aqui as decisões passadas em julgado, não é? Das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo, ou seja, a própria admite a execução provisória, não é? Aliás, é de rigor na Justiça do Trabalho, o efeito devolutivo apenas dos recursos e, portanto, a permissão para que haja uma execução provisória, né, desse título executivo. Os acordos, bom, os acordos já nascem transitados em julgado e, portanto, já são execuíveis de imediato, caso não cumpridos. e, por outro lado, na parte, na segunda parte do texto legal, nós temos aí o primeiro título executivo, que é o termo de ajustamento de conduta firmado perante o MPT. Então, você fez lá um termo de ajustamento de conduta, tem uma punição, uma cláusula penal, se por um acaso houver objeto, se houver ocasião de descumprimento, o Ministério Público pode executar. Eu me lembro que, há não muito tempo, eu estava julgando justamente um agravo de pensamento porque o Ministério Público informou que havia que havia sido descumprido uma cláusula do termo de ajustamento de conduta que ele tinha firmado com uma empresa de fast food, uma lanchonete, e ele, então, queria o valor ali correspondente a uma multa diária que, somada, estava chegando a casa de um milhão de reais, um milhão e pouco, e, por outro lado, a executada vinha dizendo que não, que ela não descumpriu cláusula alguma e, diante disso, o valor algum era devido, tal como postulado pelo Ministério Público. Isso chegou na minha mão a título de agravo de petição, eu tentei até fazer uma composição ali, porque era uma matéria bastante curiosa, envolvia lá uns armários que estavam ou não na composição dos empregados, e, no final das contas, não teve acordo nenhum, eu tive que sentenciar mesmo, sentenciar não, fazer o voto e levar a sessão de julgamento. Enfim, essa é uma hipótese que nós temos, portanto. A outra hipótese que nós temos é uma hipótese também que já não existe mais, ao menos na prática, a letra morta, como dizem, não é? Que é o caso das comissões de conciliação prévia, né? Os termos de acordo firmados perante a comissão de conciliação prévia, esses são tidos como títulos executivos extrajudiciais também, passíveis de execução perante a justiça do trabalho. Por que eu digo que já não existem mais? Porque a gente não tem mais praticamente comissões de conciliação prévia, ao menos aqui no Estado de São Paulo, eu não vejo uma comissão de conciliação prévia em funcionamento há muito tempo. Houve muitas críticas no passado em face delas, também houve muitas fraudes, não é? Pessoas querendo homologar rescisões contratuais em comissão de conciliação prévia, isso levou no final das contas ao desprestígio quase que absoluto, quase que total, das comissões de conciliação prévia e hoje praticamente nós não temos mais termos de ajuste, ou desculpe, termos de conciliação ali firmados que sejam passíveis de execução na justiça do trabalho. Então, mas é um título executivo extrajudicial que nós teríamos ao dispor da justiça do trabalho. É uma pena que não deu certo, eu acho que era um caminho muito bom se as pessoas agissem com seriedade, com honestidade, porque facilitaria muito a vida de todos nós, juízes, advogados e partes, não tenho dúvida disso. Também, então, esses são os dois títulos que nós temos aqui, extrajudiciais, 1876 do CLT. Eu vou pedir, tem alguém com o microfone ligado? Eu acho que é o Leonardo, Leonardo. Se você puder dar uma olhadinha aí, porque está fazendo uma pequena interferência aqui na aula. eu não sei se eu consigo desligar, se alguém do suporte da ESA consegue. Acho que eu consegui, acho que eu consegui. Muito bem, esses seriam, portanto, dois títulos executivos que estão aí, não tem problema, Leonardo, isso acontece, eu vivo cometendo algumas coisas, fazendo algumas coisas que não devo aqui na internet também. Muito bem, então nós temos aí, portanto, dois artigos, dois títulos, no 876, extrajudiciais. O termo de acordo firmado perante a CCP e o termo de ajustamento de conduta perante o Ministério Público. Eles são relativamente raros, não são tão comuns assim. O outro que nós temos que é mais comum, o outro título executivo extrajudicial que nós temos que é mais comum, é um termo de ajustamento de conduta, ou desculpa, é um título executivo extrajudicial relativamente novo para nós, não é? É relativamente novo para nós, que veio com a reforma do Poder Judiciário lá em 2004 e com a alteração da competência da Justiça do Trabalho, que é justamente a certidão de dívida ativa da União nos casos que envolvem, nos casos que envolvem a autuação realizada pelo Auditor Fiscal do Trabalho que se converteu posteriormente numa certidão de dívida ativa, não é? Então, essa certidão de dívida ativa ela pode ser convertida aí numa cobrança judicial, numa execução fiscal que é ajuizada na Justiça do Trabalho, não é? Ou seja, a certidão de dívida ativa oriunda da autuação do Auditor Fiscal do Trabalho é um título executivo extrajudicial cabível na Justiça do Trabalho. Então, dentro daquele princípio da execução sem título ou que não, que é nula a execução sem um título e que os títulos têm que ter previsão legal, nós temos aí, portanto, não apenas o termo de ajustamento de conduta, não somente, portanto, o acordo firmado perante a CCP, mas também a certidão da dívida ativa da União, não é? E nós vemos muitas cobranças sendo executadas, sendo feitas na Justiça do Trabalho, muitas ações de execução fiscal sendo promovidas na Justiça do Trabalho decorrentes dessas autuações. É comum, inclusive, que haja uma junção de várias certidões de dívida ativa para que haja um procedimento único de cobrança. da União por meio da sua procuradoria ajuiza essas ações e passe, então, a buscar a satisfação desse crédito consistente na dívida, na certidão de dívida ativa da União, nesse título executivo extrajudicial, tá bem? E a previsão para isso está lá no artigo 114, inciso 7 da Constituição, 7, 8, 4, 9 do CPC e no artigo 642 da CLT, tá bem? Então, seria mais um título executivo extrajudicial. Bom, para por aí? Eu vou dizer que não, não para por aí. Por que não para por aí? Porque o TST, ele fez algo muito curioso, né? O TST veio e por meio da Instrução Normativa número 39, ele ampliou, ele ampliou o rol de títulos executivos extrajudiciais. Ele ampliou. Eu vou colocar aqui o artigo 13 dessa Instrução Normativa e tá aí, ó, por aplicação supletiva do artigo 7, 8, 4, 1 do CPC, o cheque e a nota promissórias, ou promissória, desculpe, emitidos em reconhecimento de dívida inequivocamente de natureza trabalhista, também são títulos executivos, títulos extrajudiciais para efeito de execução perante a justiça do trabalho. Então nós somamos a esses três que nós vimos termo de ajustamento de conduta, acordo firmado perante a CCP, certidão de dívida ativa, nós somamos agora o cheque e a nota promissória que foram emitidos pelo empregador e desde que tenham natureza inequivocamente trabalhista, ou seja, eu tô pagando, eu dei um cheque por aquela pessoa em razão de uma dívida trabalhista, eu tenho um TRCT com o mesmo valor daquela dívida, daquele cheque que foi emitido, daquela promissória que foi feita, então não há dúvida de que aquilo corresponde ao pagamento de verba trabalhista e aí então o trabalhador poderia entrar com uma execução direta em face daquele empregador. ele pode ingressar também com uma reclamação trabalhista normal, mas nada impede que ele ajuize uma ação de execução diretamente na justiça do trabalho pulando várias etapas que envolvem a fase de conhecimento. Então o artigo 13 da instrução normativa número 39 do TST ampliou esse rol, você pode não concordar com essa conduta do TST de ampliar um rol que em tese a lei poderia fazer, esse artigo 784 fala de títulos executivos extrajudiciais, eu gostaria mais que ele tivesse colocado aí o TRCT, o TRCT como título executivo extrajudicial, acho que seria melhor, mas enfim, ele faz isso por analogia ao CPC e obviamente o CPC não fala de TRCT, não é mesmo? E se eu tenho um TRCT o que eu tenho que fazer? Bom, se você tem um documento que representa uma quantia devida pelo empregador sem força de um título executivo, a única saída que você tem é uma ação monitória, não é? A ação monitória é cabível no processo do trabalho, é cabível no processo do trabalho, na justiça do trabalho, então seria a saída seria essa, se você tem qualquer outro documento que não se enquadre nesses que eu mencionei agora, nesses cinco, são cinco no total, os três que eu mencionei que são fruto de lei e mais esses dois que são fruto da instrução normativa, são cinco, a saída seria então uma ação monitória ou uma ação de conhecimento regular, uma reclamação trabalhista regular, essa seria a saída que você teria em caso de um reconhecimento de dívida por um documento sem força de título executivo por conta do princípio que eu mencionei há pouco, tá bem? Ufa, quanta coisa, eu vou parar por aqui, mas não sem antes não sem antes falar que o órgão competente não é quem é competente para fazer essa execução, não é quem é competente para fazer essa execução, o artigo 877-A da CLT veio resolver isso, eu vou colocar ele aqui para você, o artigo 877-A e veio colocar e a resposta é muito simples, não há nenhuma, nenhum segredo nisso, não é? o órgão competente, o foro competente, o juiz competente para analisar essa ação de execução seria o mesmo que teria competência para o processo de conhecimento, é o que está no 877-A da CLT, é competente para a execução de título executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria, então, num caso de cobrança de dívida trabalhista, o juiz da região em que você está, em que tem sede a empresa pelo CEP, não é isso? Enfim, em Barra Funda aqui em São Paulo, ou então fora da Zona Leste, da Zona Sul, enfim, de alguma dessas regiões aí, ou micro-regiões que nós temos em São Paulo, se for Embaixada Santista, enfim, vai seguir a competência regular aí, de acordo com a localidade em que se deram os fatos, tá bom? Enquanto a isso, não há muitas surpresas, é praticamente o mesmo que acontece com a fase de conhecimento numa reclamação trabalhista regular. Bom, eu não posso entrar em mais coisas porque eu não tenho tempo e também a natureza da minha exposição envolve o procedimento da execução de título extrajudicial e judicial, então eu tenho que parar por aqui e passar para a nova temática que envolve a execução das contribuições previdenciárias. Essa é a próxima temática que eu tenho para falar com vocês. Eu vou tentar agora compartilhar uma tela que eu tenho aqui, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu espero que sim. Se eu não conseguir, eu tenho certeza que alguém vai me ajudar, mas eu vou colocar aqui, apresentar, deixa eu ver aqui, uma janela, deixa eu ver aqui. eu consegui, eu acho que eu consegui. Vocês estão vendo alguma coisa aí? Estão vendo alguma coisa? Por enquanto não. Ainda não? E agora? Aqui está dando para ver, está escrito INSS vermelho, na tela branca. Isso mesmo, isso mesmo. Dá para ver assim, do lado esquerdo. Ótimo, então se está, e estão me vendo também, estão me vendo e estão vendo a tela. Muito bem. Então está ótimo. Eu só, eu só, eu só, eu só confesso que eu não tive tempo de revisar cada dispositivo que eu coloquei nesse slide. Eu estou até com medo de compartilhá-lo, porque eu não tive tempo de revisar diante do que aconteceu hoje com o meu desktop. Quem chegou um pouco mais tarde aí, eu contei que meu desktop hoje apagou. Ele simplesmente entrou, ele fez um movimento paredista. se bem que ele é meu patrão, né, então acho que ele fez um lockout. Eu vou falar depois para o meu computador que isso é proibido, não pode haver lockout. Mas eu não sei se ele vai me ouvir. E eu peguei esse arquivo aqui que eu tinha e eu espero que ele esteja 100% atualizado, porque não me foi dado fazer a revisão de cada um dos dispositivos que eu refiro aqui nesses slides que eu quero agora tratar com os senhores e senhoras. também a execução das contribuições previdenciárias na justiça do trabalho é um grande problema que nós temos, não é? E curiosamente, para quem tem pouco tempo de justiça, isso pode parecer uma coisa rotineira, mas nem sempre foi assim. Muito pelo contrário, também, muito pelo contrário. Nós tivemos uma época na justiça do trabalho, creiam ou não, em que a sentença ela era muito simples. Eu dei várias sentenças de uma lauda, sabe? Antigamente era possível fazer isso. Hoje, uma lauda tem o dispositivo, não é? De tanta coisa que a gente foi enfiando ali naquele dispositivo, ele ficou uma coisa assim, gigantesca, confusa, e tudo isso tem a ver também com esse tema de hoje, com a execução das contribuições previdenciárias e fiscais. Por quê? Porque a primeira lei que surgiu tratando disso, da cobrança da contribuição previdenciária na justiça do trabalho, ela surgiu ali em 89, ou seja, é algo relativamente novo. E vou dizer mais, ela surgiu e ninguém aplicava, demorou para que as coisas realmente viessem à tona. Não era incomum termos sentenças que não tratavam absolutamente de nenhum ponto de recolhimento previdenciário e fiscal. Absolutamente nada, não é? Nós tivemos ainda dois outros dispositivos ali na lei 8.212, 43 e 44, um deles já revogado. Depois nós tivemos provimentos da Corregidoria Geral da Justiça do Trabalho já em 96, vejam que não faz tanto tempo assim, não é? A coisa começou a ganhar realmente mais vigor com a emenda constitucional número 20 de 98. Ou seja, em questões históricas no âmbito da Justiça, isso é pouco tempo, isso não é muito tempo, é pouco, não é? Porque essa emenda veio e acrescentou um parágrafo ao artigo 114 dizendo, ó, a Justiça do Trabalho tem sim competência para executar contribuição previdenciária. Porque até então a gente falava assim, ó, não tem competência. Como assim competência? Você manda uma lei e manda eu cobrar, mas o artigo 114 fala que eu não tenho competência para isso, logo eu não vou executar coisa nenhuma. Então veio a emenda e corrigiu isso, embutindo essa competência no âmbito da Justiça do Trabalho. Mais à frente veio uma lei lá em 2000, que é a lei 10.035, e essa lei então alterou dispositivos internos da CLT, porque toda a legislação até então era externa ao texto da CLT, trouxe isso para dentro do texto consolidado, e a partir daí então a matéria ganhou ainda mais seriedade, e isso se aperfeiçoou a ponto de a emenda 45 também voltar a tratar desses assuntos na sua redação, na redação dada pelo artigo 114 da Constituição Federal. Depois nós tivemos novas alterações, não é? Artigos 832, 876 e 879, e por fim nós tivemos mais recentemente ainda a consolidação dos procedimentos da Corredoria Geral da Justiça do Trabalho 2019, também tratando da temática. Ou seja, a quantidade de textos normativos que nós tivemos foi muito grande para chegarmos onde estamos hoje, não é? Há quem diga que isso se deve a uma sanha arrecadatória da União, não é? Porque viu que é um dinheiro fácil de executar, de cobrar, não é? De fazer com que entre nos caixas públicos. E de fato é, porque a quantidade de recolhimentos previdenciários que a Justiça do Trabalho executa é gigantesca, é enorme, e isso obviamente interessa ao poder público, que certamente teve todo o interesse político e econômico na fixação dessa competência da Justiça do Trabalho, não é? Esse é um pequeno histórico que nós temos para que você tenha uma ideia. Uma coisa, no entanto, que ficou pacificada já há um bom tempo, é que a competência da Justiça do Trabalho não envolve, não é? Eu não posso executar contribuição previdenciária decorrente de sentença declaratória. Então, se a Justiça do Trabalho reconhece um vínculo empregatício, as contribuições decorrentes desse período reconhecido não podem ser objeto de execução na Justiça do Trabalho por ausência de competência. Então, isso é importante a gente saber, porque volta e meia, apesar disso já está pacificado, faz tempo, isso tem até súmula vinculante, ainda vemos uma ou outra situação em que o juiz ordena, condena, enfim, inicia-se uma cobrança de recolhimento previdenciário alusivo a período de tempo reconhecido. Eu reconheço o vínculo, mando anotar a carteira e recolher a previdência daquele período. Eu não posso fazer isso, não é? Eu não posso fazer isso, tá bom? Esse é um ponto importante e dois dispositivos legais que nos ajudam a entender isso são esses dois que estão aí, artigo 114, esses oitavos da Constituição, 1951A e dois da Constituição Federal também. Nós temos aqui, nós temos aqui uma súmula, que é a súmula 368, item 1, do TST, também muito conhecida e muito utilizada nas sentenças, que fala justamente isso, olha, descontos previdenciários, imposto de renda, competência, responsabilidade, essa parte aqui, é, tá aqui, ó, a competência da Justiça do Trabalho quanto à execução das contribuições previdenciárias limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia, é importante saber, né, essas coisas, o que é uma sentença condenatória, declaratória, enfim, tá aí, não é? Tá aí a importância de sabermos, condenatória em pecúnia, nem obrigação de fazer ou não fazer, não é? É em pecúnia, em dinheiro, eu condenei no pagamento de aviso prévio, eu condenei em diferenças salariais, não é? E aí sim, eu vou ter a incidência de contribuição previdenciária e a correspondente competência da Justiça do Trabalho para essa cobrança da contribuição previdenciária que daí decorrer, tá bom? Eu vejo, volta e meia, petições iniciais em que o advogado pede a execução ou a condenação da reclamada no pagamento da contribuição previdenciária sonegada, nós não temos competência para isso, a competência para isso não é da Justiça do Trabalho, se o empregador sonegou a contribuição previdenciária, não é competente o juiz do trabalho para ordenar o seu recolhimento, eu acho até que deveria ser, mas não é, tá bem? Não é. Então, olha só, limita-se as sentenças condenatórias em pecúnia não declaratórias que proferir e aos valores objeto de acordo homologado que integrem o salário de contribuição e aqui vem já a dica, que o TST está dando cuidado ao discriminar as verbas porque isso vai importar no recolhimento da contribuição previdenciária, ou seja, você fez um acordo discrimine e cuidado porque se aquilo integrar o salário de contribuição a justiça do trabalho vai cobrar a quantia, vai cobrar a quantia correspondente, tá bem? Bom, seja como for, eu vou deixar aqui esses slides, depois eu acho que eu posso encaminhar isso para a ESA, ela pode distribuir para os alunos, eu não sei muito bem como é que funciona isso no âmbito da escola superior da advocacia, mas o fato é que eu tenho aqui alguns dispositivos que tratam da possibilidade ou da impossibilidade de reconhecimento do vínculo empregatício e correspondente execução de contribuição previdenciária, a meu ver, essa matéria já está superada justamente pela interpretação dada pelo TST e pela própria súmula vinculante número 53 do STF, então me parece que esses temas já estão superados e não haveria mais discussão a respeito disso, fica mais para um debate aí de entendimento, como é que chegou até aqui e tal, não sei o que. Bom, outra coisa que eu tenho competência para executar, ou desculpe, não tenho competência para executar, é justamente as contribuições devidas ao sistema S, ou seja, as contribuições a terceiros, tá bem? A justiça do trabalho não tem competência para essa execução de contribuições a terceiros. O valor também não é tão alto assim, não é? O valor não é tão alto, mas pode sim importar numa quantia expressiva, a depender do valor dos salários, a depender do percentual dessa contribuição e mais do que isso, mais do que valores, nós temos que respeitar a Constituição Federal e aqui nós temos, portanto, uma impossibilidade. Eu coloquei aqui um julgamento do TST que fala justamente que o artigo 114, inciso 8, da Constituição, fixou uma competência que fala de contribuições do artigo 195A, 1A e 2, não é? Ou seja, isso não diz respeito às contribuições destinadas às entidades de serviço social e de formação profissional, não é? Não temos, portanto, essa competência material. no cálculo de liquidação não pode estar embutido o sistema S, tá bom? Então, na hora de cobrar isso, se o perito colocou o sistema S, se o INSS reclamou do sistema S, você deve impugnar essas contas, você deve, enfim, agravar a depedição se o juiz mantive-las, mantê-las, desculpe, porque isso está errado, também isso está errado, mantive-las, acho que não existe, mantê-las. O outro ponto que nós temos aqui, agora do ponto de vista oposto, é o sistema, sistema não, é o seguro de acidente do trabalho que agora tem outro nome, agora chama RAT, não é mais SAT, nós temos uma súmula, que é a súmula, RAT, acho que quer dizer agora risco ambiental do trabalho, acho que é esse o nome que dá, não é mais seguro contra o acidente do trabalho, acho que é risco ambiental, uma coisa assim, eu confesso que não me recordo muito bem, se alguém quiser colocar no chat aqui, porque certamente tem algum previdenciarista aí que vai saber o significado dessa sigla, coloca aí no chat que você vai ajudar a mim e a todo mundo que está assistindo, e vai assistir ainda. E aí para isso nós temos a súmula C454 do TST, essa súmula fala que não, aqui é diferente, aqui, quanto a essa contribuição, a justiça do trabalho tem competência sim, não é? Aí compete a justiça do trabalho a execução de ofício da contribuição referente ao RAT, que sim, tem natureza de contribuição à seguridade social, porque se destina ao financiamento de benefícios relativos à incapacidade do empregado decorrente de infortúnia no trabalho, tá bom? Então nesse aspecto, portanto, é incontroversa a nossa competência, o cálculo de liquidação, a execução pode se pautar também por esses percentuais. O Luiz Monteiro colocou ali, risco ambiental do trabalho. Obrigado, Luiz. Você foi muito prestativo, muito obrigado mesmo. Muito bem. E, portanto, nós temos aí a competência. Agora, a responsabilidade, quem tem que pagar isso? Não é? Quem tem que pagar isso? Bom, a regra geral é que o empregador acabe pagando, não é? Mas na prática, a gente sabe que quem é devedor da contribuição previdenciária é o empregado e o empregador. Isso é uma coisa. Eu posso ter desconto dos valores do empregado e eu posso também ter a cobrança por conta do percentual devido pelo empregador. Por isso que, quando eu faço um acordo e discrimino ali as verbas, se tiver alguma coisa de salarial, é importante que fique claro que o reclamante vai receber um valor líquido. Então, faz um acordo de 10 mil reais. É bom que fique constando que o reclamante vai receber um valor líquido. Porque se não constar isso em tese, nada impediria a reclamada de fazer a retenção da cota a parte dele. Vamos fazer, eu vou exemplificar aqui. Eu fiz um acordo de 10 mil reais. Eu fiz um acordo de 10 mil e metade, 5 mil, são verbas salariais. O que impede a reclamada de fazer a retenção do crédito devido pelo empregado? Nada. Mas se ele é devedor de contribuição previdenciária porque não recolhia pelo teto, nada impede que o empregador faça uma retenção e pague para ele no lugar de mil por mês, pague, sei lá, 950, porque reteve um percentual de recolhimento previdenciário que era devido por ele. Então, a minha recomendação sempre é a seguinte, vai fazer um acordo, faz um acordo por valor líquido e expresse isso no teor do termo de acordo. não custa fazer isso e ficaria bem melhor para você e para todo mundo, tá bem? Esse é um ponto importante para a gente observar, não é? Colocar o valor líquido. A regra geral, portanto, é que cada um paga a sua parte, cada um arca com a sua parte, mas quem efetivamente recolhe é o empregador. E se o empregador por um acaso não faz o recolhimento, como ele é o responsável pelo recolhimento, a presunção é que ele reteve e não repassou. Então, nesse aspecto aí, dificilmente, óbvio, vamos supor que eu fiz aquele acordo de 10 mil parcelado em 10 de mil e tinha verba salarial. O empregador só pagou a cota a parte dele do INSS, não pagou quanto o empregado e tinha verba salarial. Ele só pagou a cota a parte dele, não pagou do empregado e pagou o empregado cheio, mil por mês. A presunção do INSS é que ele reteve, não é? Ele reteve e não repassou. Essa vai ser a presunção. Então, até para o empregador é importante que isso fique bem claro para que depois ele não tenha dificuldades lá na frente. Então, como ele é o responsável pela retenção e repasse, se ele não faz isso, se ele não cumpre seu papel, ele acaba tendo problemas lá na frente e vai ter que pagar novamente. Novamente não, vai ter que pagar efetivamente o que era devido e não foi feito. Quando, na verdade, poderia até ter feito um desconto do crédito empregado numa hipótese como essa que o acordo não é feito pelo valor líquido. Eu vejo alguns bancos que fazem isso, eles falam assim, eu vou fazer um acordo pelo valor bruto. Ah, mas e o líquido, quanto vai ser? Eu te apresento a conta depois, porque eu tenho que mandar lá para o setor que faz, porque ele vai fazer uma retenção de recolhimento fiscal e previdenciário também da cota à parte do empregado e vai apresentar um valor líquido e com as guias de retenção já recolhidas e pagas. Os bancos, normalmente, quando apresentam acordos, fazem assim. Não sei se continuam fazendo, faz um pouco de tempo que eu estou longe da primeira instância, mas eu sempre vi bancos fazendo acordos dessa maneira. Está bem? Muito bem. Continuando aqui, a contribuição previdenciária obviamente vai incidir sobre verbas de natureza salarial, não é aquelas que compõem o salário de remuneração. Basta dar uma lidinha ali no artigo 28 da lei 8.212 e você vai ver um rol delas. E depois, as verbas de natureza remuneratória terão incidência de contribuição previdenciária. Professor, o que acontece se eu não discrimino verbas? Se eu não discrimino verbas? Bom, se você não discrimina a verba, vai incidir sobre tudo, né? É isso que vai acontecer. Deixa eu pegar aqui a OJ 368 e colocar aqui para vocês porque senão fica um pouco árido o assunto se você não tem a OJ junto comigo aqui. Deixa eu só pegar ela aqui e eu já mostro para vocês isso pode facilitar bastante a nossa apreensão aqui. Eu vou colocar aqui na tela deixa eu ver se dá para eu colocar eu acho que vocês vão passar a ver isso não está me deixando compartilhar aqui agora foi agora acho que vocês estão vendo a minha tela com a súmula com a súmula não com a com livro de súmulas ou não estão vendo se alguém puder me dar um recorte não não ah tá então eu vou colocar no chat eu coloco no chat que é mais fácil eu vou colocar aqui a OJ 368 do TST eu vou colocar aqui o chat aqui não deixa colocar tudo acho que tem uma limitação deixa eu só colocar o restante aqui a OJ fala o seguinte a OJ 368 descontos previdenciários acordo homologado em juízo inexistência de vínculo empregatício parcelas indenizatórias ausência de discriminação incidência sobre o valor total é devido a incidência das contribuições para a previdência social sobre o valor total do acordo homologado em juízo independentemente do reconhecimento do vínculo de emprego desde que não haja discriminação das parcelas sujeitas à incidência da contribuição previdenciária conforme o parágrafo único do artigo 43 da lei 8.212 ou seja o que o que essa OJ está nos dizendo o que ela está nos orientando é que você deve sempre discriminar a natureza jurídica das parcelas e eu entendo que isso se aplica inclusive para os casos em que não há reconhecimento de vínculo empregatício não é? ou seja nada impede que uma homologação de acordo envolva o não reconhecimento do vínculo empregatício e automaticamente também uma discriminação de verbas de natureza indenizatória porque eventualmente pode ter acontecido um dano de natureza moral por exemplo ou material numa relação que é de natureza trabalhista mas não empregatícia cuja competência também vai ser da justiça do trabalho então eu acho que é um cuidado que nós temos que ter a esse respeito para que a gente não incida em um erro de pagar mais contribuição previdenciária do que do que devemos aliás nós temos essa OJ agora 398 para além da 368 que manda que manda que se discrimine se não vou ter que pagar sobretudo isso em qualquer hipótese com ou sem vínculo tem que discriminar senão vai pagar sobretudo para além disso nós temos uma outra OJ que é a 398 a 398 que fala assim nos acordos homologados em juízo em que não haja o reconhecimento de vínculo é devido recolhimento da contribuição previdenciária mediante alíquota de 20% a cargo do tomador e 11% por parte do prestador agora imagine você um acordo na justiça do trabalho de 10 mil reais sem vínculo empregatício e sem discriminação o que vai acontecer eu vou ter que pagar 31% 31% e quem acaba pagando isso é o empregador de contribuição previdenciária é isso que vai acontecer eu vou ter que pagar mais 3.100 reais num acordo de 10 mil por conta de contribuição previdenciária porque não houve discriminação de verbas não é? porque não houve discriminação de verbas esse aqui é o teor eu vou colocar aqui ó da OJ da OJ 398 da SDI1 acabei de colocar aí pra você dar uma olhadinha tá bem? então assim eu não vejo problemas eu não vejo problemas na discriminação de verbas em acordos sem reconhecimento de vínculo empregatício a meu ver inclusive é plenamente possível que isso se faça e fica a dica aí portanto ok? se eu não discriminar num acordo com vínculo ou se eu não discriminar num acordo sem vínculo a incidência vai ser sobre o total e sendo um caso sem vínculo eu vou aplicar a OJ 398 20% a cargo do tomador 11% a cargo do prestador no caso o trabalhador num total de 31% de contribuição ou seja um percentual bem alto e isso volta a repetir normalmente vai ficar a cargo da empresa se ela não retiver do empregado no momento de pagamento do acordo do empregado não do trabalhador nesse caso né? se ela não fizer a retenção por ocasião do pagamento do acordo porque se esqueceu ou porque o acordo foi realmente por uma quantia líquida ela vai ter que pagar esse valor de 31% observado claro o teto de contribuição mas ela vai ter que pagar uma quantia de 31% de contribuição previdenciária sobre aquela quantia que foi objeto de composição naquele caso tá bem? então não é um valor desprezível né? não é um valor desprezível esse que nós temos deixa eu mudar aqui a tela que o meu computador ele tá ele tá brigando comigo um pouquinho aqui só um minutinho que eu tô tentando aqui ele fica gritando acho que vocês estão ouvindo o som eu não consigo agora acho que vai pronto muito bem muito bem então aqui nós temos portanto esses pontos importantes pra gente trabalhar no caso no caso da da nossa região aqui que é a segunda eu tô falando pra quem é de São Paulo capital né? TRT da segunda região porque a ESSP acaba pegando a 15ª também não nós temos a tese jurídica prevalecente número 4 do TRTSP que fala o seguinte acordo homologado judicialmente sem reconhecimento de vínculo discriminação de parcelas indenizatórias incidência de contribuições previdenciárias indevida não há incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas indenizatórias discriminadas no acordo em que não se reconhece o vínculo de emprego ou seja nada nada absolutamente nada impede que você discrimine verbas de natureza jurídica indenizatória em casos em casos de acordo homologado sem reconhecimento de vínculo eu tô insistindo nessa frase porque eu sei que eu tenho colegas que não permitem a discriminação de verbas em acordo sem vínculo não é sem vínculo não tem que discriminar opa não é bem assim nós temos competência material para causas de relação de trabalho também ou seja sem vínculo não é e nessas causas também pode haver danos e esses danos são indenizáveis e eu posso discriminar isso num acordo portanto que foi formatado nessas condições tá bom como que deve ser ainda a discriminação não é o que a gente vai a gente tem que estabelecer essas premissas aqui porque tudo isso vai desaguar na discriminação de verbas lá na frente na discriminação de verbas não na execução lá na frente não é na fase de conhecimento como que eu devo fazer a discriminação eu vou fazer um acordo na fase de conhecimento não é eu faço um acordo na fase de conhecimento não houve trânsito em julgado o processo enfim não está sendo passível ainda de execução o que a lei manda é que nessa fase o acordo deve retratar a natureza jurídica e o valor da verba não o percentual tá bem então eu tenho que colocar lá que eu estou pagando 10 mil reais sendo mil reais de aviso prévio 2 mil reais de indenização por danos morais 3 mil reais de horas extras tudo isso tem que constar na minha petição de acordo ou no acordo que é feito ali em audiência por meio de um termo que depois vai ser homologado pelo juiz tá bem eu não posso colocar percentual por quê? porque isso manda a lei tá bem eu tenho aí os dispositivos que você pode ver no quadro é assim que a lei ordena que aconteça e portanto você deve observá-la eu canso de ver petição de acordo especialmente termo de acordo não uma expetição de acordo onde as partes entabulam uma composição e na hora de discriminar as verbas colocam um percentual 50% é indenizatório não discrimina e não coloca valores só coloca um percentual isso tá errado isso não pode ser feito dessa maneira tá bem? isso não pode ser feito dessa maneira de tal sorte que eu vou poder discriminar as verbas os títulos os valores e a natureza jurídica e a partir daí eu vou saber qual é a minha obrigação previdenciária que pode ser objeto de execução futuramente se eu não pagar tá bem? agora uma outra questão importante aqui é que nesse momento nós não estamos limitados ao conteúdo da petição inicial nada impede que nesse momento a discriminação das verbas abranja algo que esteja fora da petição inicial é curioso que a gente vê o seguinte a pessoa vai fazer um acordo e fala assim ah mas como que eu vou discriminar né como que eu vou discriminar se não tem nada indenizatório eu posso colocar outra coisa aí um dá uma ideia muito boa faz o seguinte adita a petição inicial agora no termo de audiência aí você pode discriminar que é um dano moral é uma ideia geniosa uma pessoa que tem essa ideia é uma pessoa muito inteligente pura bobagem não precisa de nada disso não é? por que não precisa de nada disso? porque primeiro normalmente nos acordos eu dou quitação geral do contrato pra não reclamar mais nada não é assim? ora se eu dou uma quitação geral se eu dou uma quitação ampla que abrange todo o contrato eu posso inserir entre as verbas que estão sendo objeto de composição qualquer qualquer verba eu ficaria limitado ao conteúdo da petição inicial se o acordo for pra quitação do objeto do processo mas se a quitação não for pro objeto do processo mas sim de todo o contrato para nada mais reclamar a que título for é óbvio que eu posso colocar lá o que for eu posso colocar lá uma reparação por dano moral posso colocar uma indenização por supressão do intervalo eu posso colocar um fundo de garantia que eventualmente não foi recolhido ou seja eu posso embutir ali verbas de natureza indenizatória nessa discriminação que eu fiz por quê? porque a minha quitação é ampla a minha quitação é ampla deixa eu só falar desse artigo 515 o artigo 515 que tá aí que você tá vendo fala assim são títulos executivos judiciais cujo convênio dar-se aí fala assim parágrafo segundo fala assim a autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo e esse dispositivo portanto nos autoriza a entender que o acordo firmado na fase de conhecimento pode ter uma dimensão maior e para além de ter uma dimensão maior permitir uma discriminação mais ampla do que aquela que tá contida na petição inicial tá bom? então precisa fazer muitos malabarismos pra chegarmos a essa conclusão e a partir daí então você pode discriminar o que quiser na sua petição de acordo ou no seu termo de audiência onde saiu um acordo tá bom? é isso que pode acontecer tá bem? isso também é um problema né? o juiz tem que estar na petição inicial e nessa linha de raciocínio nós temos aqui a súmula 67 da AGU que fala assim na reclamação trabalhista até o trânsito em julgado as partes são livres para discriminar a natureza das verbas objeto do acordo judicial para efeito do cálculo da contribuição previdenciária mesmo que tais valores não correspondam aos pedidos ou a proporção das verbas salariais constantes da petição inicial ou seja a própria advocacia geral da União está reconhecendo aqui na sua súmula 67 que não é necessário que a parte e o juiz se vinculem ao conteúdo da petição inicial na fase de conhecimento do processo no momento de entapulação de um acordo de discriminação das verbas eu vejo muito juiz que não permite que se insira na petição de acordo ou no termo de acordo qualquer verba que não esteja na petição inicial quando nem mesmo a AGU faz esse tipo de cobrança e até onde eu sei essa súmula é vinculante à advocacia geral da União aos seus componentes à administração e no entanto o juiz ele mesmo quer que não que não seja assim que as coisas sejam diferentes e me parece que isso está errado com todo o respeito a quem pensa diferente me parece que está errado e portanto você pode discriminar o que você quiser nesse momento com a autorização da própria AGU por conta da sua súmula 67 a súmula 67 até pouco tempo não era muito conhecida hoje ela é bem mais conhecida muito mais lida mais refletida e me parece que ela queira dizer exatamente isso tá bem bem nós tivemos uma alteração aqui no artigo 832 da CLT eu eu largo dessa dessa matéria porque ela tem uma complexidade que me parece que o tempo não permite que a gente traga alguma reflexão mas é importante que a gente que a gente tenha conhecimento do que foi feito com o artigo 832 com a inserção desses parágrafos 3A e 3B basicamente o que ele fala é que o valor da parcela de recolhimento previdenciário tem que observar um mínimo legal não é basicamente é isso ou seja ele aumentou a base de cálculo da contribuição previdenciária é o que me parece que aconteceu vejam aí para os fins do parágrafo 3º salvo na hipótese de o pedido da ação limitar-se expressamente ao reconhecimento de verbas de natureza exclusivamente indenizatória a parcela referente às verbas de natureza remuneratória não poderá ter como base de cálculo o valor inferior ao salário mínimo para a competência que integra o vínculo empregatório reconhecido na decisão cognitiva homologatória a diferença entre a remuneração reconhecida como devida na decisão cognitiva homologatória e efetivamente paga pelo empregador cujo valor total referente a cada competência não será inferior ao salário mínimo e caso haja piso salarial da categoria ele vai ter que ser observado ou seja me parece que isso só mexeu com a base de cálculo da contribuição previdencial independentemente dos valores objetivos do acordo muito bem o outro momento que nós temos aqui agora já saindo da fase de conhecimento é o acordo na fase de execução após o trânsito em julgado aqui nós temos um problema porque ele não vai poder prejudicar a união aqui o problema muda aqui o problema muda de figura porque nós não podemos mais ter um acordo que prejudique a união não é e eu vou colocar aqui o J376 deixa eu ver se eu pego ela aqui eu pensei que essa tela estava sendo compartilhada mas é só o arquivo que foi compartilhado muito bem está aqui eu vou colocar aqui no chat para você dar uma olhadinha que eu acabei não transcrevendo no slide porque ele é muito grande é devido a contribuição previdencial sobre o valor do acordo celebrado e homologado após o trânsito em julgado a decisão judicial respeitada a proporcionalidade de valores entre as parcelas de natureza indenizatória e salarial deferidas na decisão condenatória e as parcelas objeto do acordo que basicamente o TST está dizendo é o seguinte se você fez um acordo vamos supor que a condenação versasse sobre uma quantia de 50 mil reais se você fez um acordo de 25 as contribuições previdenciárias tem que seguir essa mesma proporção ou seja serão devidas 50% de verbas salariais e 50% de verbas indenizatórias no meu exemplo e você vai ter que pagar a contribuição previdenciária sobre isso se dos 50 mil 30% eram verbas indenizatórias nos 25 esses 30% também vão ter que ser observados e assim sucessivamente ou seja sempre vai ter que ser observada a proporção não é sempre vai ter que ser observada a proporção então eu tenho uma condenação de 50 mil e fiz um acordo de 25 ok você vai pagar 25 mil quanto de verba previdenciária em percentual era devido ah desses daqueles 50 mil professor 30% era verba de natureza previdenciária salarial então agora nos 25 mil 30% devem ser discriminados como verba de natureza indenizatória salarial e o restante como indenizatória ou seja a proporção sempre tem que ser seguida para que não haja prejuízos a união tá bem esse é um fator importante para que a gente não incida em qualquer tipo de erro não é e cometa aí algum tipo de ilegalidade a súmula 74 da AGU ela fala assim na reclamação trabalhista quando o acordo for celebrado e homologado após o trânsito em julgado a contribuição previdenciária incidirá sobre o valor do ajuste respeitada a proporcionalidade das parcelas de natureza salarial e indenizatória deferidas na decisão condenatória ou seja você fez um acordo por menos ok não tem problema você vai recolher menos previdência sim mas na proporção da sentença ou seja do título executivo judicial também ou seja há portanto aqui restrições que devem ser observadas por ocasião do acerto da contribuição previdenciária que já está sendo objeto de ou que decorre melhor dizendo de uma fase executiva com a sentença transitária em julgado então você quer fazer acordo faz acordo antes que daí a sua liberdade é ampla depois do trânsito em julgado ou seja depois de ingressarmos na fase de execução definitiva fazer acordo restringe as suas possibilidades de discriminação e isso acontecendo você certamente vai acabar pagando mais essa vai ser essa é a verdade esse é o frigir dos ovos nessa matéria tá bem bom temos aqui na fase de conhecimento ainda o procedimento a gente viu até agora aqui a discriminação das verbas e agora o procedimento quanto ao procedimento nós devemos ter em conta que na fase de conhecimento a sentença sempre vai ter que conter a natureza jurídica das verbas não é há verbas que por lei já tem a sua natureza jurídica reconhecida há verbas que não que a sentença vai ter que declarar não é que a lei não diz expressamente qual é a sua natureza jurídica se salarial ou indenizatória e aí pode ser que você tenha que embargar a sentença se ela não diz expressamente a sua natureza jurídica porque lembra que nós estamos falando de um título executivo judicial que deve ter os componentes todos necessários à sua quantificação ao seu acertamento posterior portanto a sentença ela só vai necessitar desse aclaramento se por um acaso esse título objeto da condenação não tiver uma natureza jurídica já declarada por lei ou já dita em sentença por exemplo uma verba reconhecida judicialmente como devida e o legislador silencia sobre ela porque ela tem previsão em norma coletiva e a norma coletiva a gente não sabe se ela é salarial se é indenizatória enfim eu não sei que tipo de verba é aquela daí sim nós vamos ter aí um componente que permitirá a oposição de embargos bem mais ainda a sentença condenatória vai ter que dispor sobre a responsabilidade de cada uma das partes isso também é algo importante normalmente a súmula manda aplicar a súmula não a sentença manda aplicar a súmula 368 e lá está tudo bem aclarado a respeito de todas essas questões bom a partir daí pode acontecer de avar a intimar a união não é a união pode ser intimada e nesse caso se ela não concordar com a discriminação das verbas contidas na sentença não é ela pode interpor recurso ordinário ou ela pode interpor o recurso ordinário também da homologação do acordo então houve um acordo e a união foi notificada ela entra com recurso ordinário do acordo homologado não é veja não estamos na fase de execução então um recurso não é agravo de petição é um recurso ordinário que a união pode opor não é então nesses casos ela vai poder recorrer ordinariamente quanto a discriminação das verbas a união vai poder fazer isso na fase de conhecimento também na fase de conhecimento é raro vermos isso ao menos na vara que eu sou juiz titular nós não notificávamos a união de nada disso de nada disso a gente não dava vista para a união nesse momento a união só ficava sabendo de tudo depois porque isso atrasa muito o andamento do processo e como a prioridade do juiz do trabalho é a satisfação do reclamante não é a solução da lide entre as partes que estão ali litigando ele deixa a união em segundo plano e dá conhecimento da discriminação de verbas de valores etc só na execução não sei se todo juiz age assim mas nada impede que ele notifique a união a respeito disso não é nesse momento na fase de execução o que vai acontecer na fase de execução iniciou-se portanto a cobrança iniciou-se a cobrança das contribuições previdenciárias dos valores devidos ao trabalhador a liquidação vai ter que ter entre seus componentes os recolhimentos previdenciários e também os fiscais ela vai ter que ter ali esses componentes no seu no seu no seu bojo não é a liquidação de sentença deve fazer referência clara aos recolhimentos previdenciários e fiscais e aos responsáveis pelos pagamentos não é nesse caso então o juiz pode abrir vista dos cálculos à união não é ele pode abrir vista dos cálculos à união para ela se manifestar sob pena de preclusão então naquela fase de acertamento de apresentação de contas a união ainda pode ser intimada para manifestação bem nesse caso então a execução vai prosseguir seu trâmite regular como vocês podem ver aí no slide não é com mandado de citação com pagamento da execução com garantia da execução com penhora com garantia com seguro garantia judicial garantia da execução você pode ter embargos pode ter impugnação a união pode apresentar impugnação à sentença de liquidação se não houve preclusão e então não concordando com nada disso vai poder opor ou melhor interpor agravo de petição tá bem na prática também a gente não vê os juízes dando vistas para a união das contas de liquidação eu pelo menos não vejo eu não sei se você trabalha em alguma unidade aí ou com algum em contato com alguma vara em que há esse há essa vista dada para a união na fase de liquidação da sentença no momento da liquidação eu acho que o mais comum é o juiz liquidar recolher a previdência e antes de remeter para o arquivo o processo ele dá vista para a união não é então a união vai poder se manifestar sobre a natureza dos títulos a união vai poder se manifestar sobre os valores as atualizações enfim sobre todo aquele conteúdo que ela deveria ter falado antes mas aí a discussão não é mais que o reclamante a discussão é só com a reclamada que é responsável pelo recolhimento então em tese me parece muito mais prático e rápido esse tipo de procedimento que muitas varas adotam também ok então não estranhe não fique você que advoga para a empresa não fique muito contente quando você pagou tudo puxa paguei o reclamante paguei a contribuição previdenciária paguei a contribuição fiscal comprovei tudo nos autos e de repente sai um despacho assim do juiz diga a união mas por que ele está mandando a união dizer bom ele está mandando a união dizer porque até agora a união não falou nada e se a união não falou nada até agora o que vai acontecer ela vai poder se manifestar e eventualmente ela vai encontrar uma diferença e se ela encontrar uma diferença ela vai postular junto ao juiz que você seja notificado para que pague essa quantia e se o juiz não concordar com isso e der uma decisão contrária ela vai poder entrar para a grava de petição questionando a decisão dele não é? então antes de remeter para o arquivo definitivo o juiz pode dar vista à união em inúmeros casos ele deve dar vista à união para que então ela dê o seu o aceite por tudo que aconteceu ou silencie ou fale alguma coisa enfim então não se dê por completamente satisfeito especialmente em causas de valores mais expressivos com o pagamento que foi feito antes que a união tenha vista dos autos porque o processo pode ganhar um fôlego ainda de vida e prosseguir por mais algum algum tempo em razão disso bom eu professor eu posso parcelar a previdência pode a lei autoriza no artigo 889A para o primeiro que haja um parcelamento do débito previdenciário que deve ser solicitado junto à Receita Federal do Brasil e comprovado nos autos não é? e aí então a execução vai ficar suspensa até a quitação desse título o que muita gente faz no entanto é o seguinte vai até a Receita eu não sei se o procedimento mudou porque isso depende das portarias inúmeras da Secretaria da Receita Federal mas eles iam até a Receita antigamente se alguém tiver uma atualização desse procedimento compartilhe a pessoa vai até a Receita não é? ela faz um pedido e havia um protocolo praticamente automático que você faz um pedido e automaticamente era deferido mas depois isso é objeto de reapreciação para que haja uma decisão definitiva e vem com esse protocolo e fala assim ó tá aqui suspende tudo porque agora eu não posso ser executado a lei fala não é? e aquilo na verdade não era uma concessão do parcelamento aquilo assim estava sujeito ainda a uma análise posterior não sei como tá hoje isso mas vale a pena dar uma consultada junto à Receita Federal para ver como é que tá esse procedimento de parcelamento desse débito fato é que é uma saída para o devedor quando a quantia é muito alta não é? quando a quantia é muito expressiva vale a pena obter esse parcelamento junto à Receita Federal e isso cria efeitos na execução trabalhista quanto à contribuição previdenciária também quanto à contribuição previdenciária eventualmente uma empresa que tá passando aí mal das pernas não tem nenhuma pendência que a impeça de pedir esse parcelamento vale a pena obter esse tipo de ajuste junto à Receita eu quando tava na vara fazia uma coisa que era o seguinte a depender da situação da empresa como a cidade de Itacoa não é uma cidade gigantesca né quando comparada com São Paulo a depender das circunstâncias em que a empresa se apresentava quem era a empresa tudo a gente fazia uma avaliação objetiva ali pra saber objetiva aí dos processos tudo a gente falava assim olha vamos fazer o seguinte eu tenho eu tenho uma garantia já dessa execução ou seja eu posso prosseguir com a cobrança forçada eu tenho bens aqui que já garantem a execução que podem ser objeto de 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 excursão judicial então eu vou fazer o seguinte eu não quero vender o bem mas a gente vai ter que fazer o seguinte você faz um parcelamento aqui na vara em 6, 10, 20 vezes não sei quantas vezes e vai recolhendo isso mensalmente e a gente evita problemas de venda de um bem que eu sei que pode prejudicar o negócio e empregos não é e o caixa da empresa também a gente sabe da dificuldade de todo mundo você vai pagar isso atualizado isso não vai causar prejuízo a alguma união não vai causar prejuízo ao reclamante e ainda vai dar uma sobrevida para essa empresa que está passando por dificuldade não é então a partir daí a gente fazia esse tipo de de ajuste ali com as partes e os pagamentos vinham sendo feitos regularmente atualizados devidamente atualizados sem prejuízo para quem quer que seja tem previsão legal para isso? não mas também não há nada que impeça a meu ver porque não causa prejuízo para quem quer que seja deu muito certo em vários processos isso aconteceu e as empresas pagavam regularmente e no final das contas passados alguns meses estava tudo quitado processo por arquivo INSS satisfeito e tudo se resolvia enfim acho que acho que é um procedimento que devia ser adotado como regra em muitas situações não em todas mas em muitas quando a gente vê que a empresa realmente está em um período ruim de endividamento não consegue esse parcelamento junto a receita porque tem outras pendências mas quer pagar quer se livrar daquilo não quer ver seu patrimônio vendido enfim há saídas aí que a gente pode usar sem cometer qualquer tipo de legalidade bom então isso é devido essa questão essa questão aí do parcelamento isso é possível melhor dizendo como que eu atualizo o crédito previdenciário eu vou fazer um resumo aqui do que nós temos a meu ver primeiro o mês da prestação de serviços não é quando foi prestado esse serviço e a partir daí eu aplico a taxa selic não é e se não houver pagamento após a citação eu aplico multa não é esse me parece o procedimento adequado aqui no âmbito do TRT no âmbito do TRT quanto ao fato gerador ser o mês da prestação de serviço não há problema não é não há problemas também quanto àquela questão envolvendo a distribuição do valor ao longo do período contratual objeto de discussão judicial de modo que você não faz um recolhimento único você faz um recolhimento que envolve o mês a mês da prestação de serviços isso inclusive é um problema para a empresa porque ela tenta fazer o recolhimento o simples não permite o simples não gera as guias ou se gera vem tudo com multa de uma vez e não era para ter multa enfim isso é um verdadeiro inferno para os contadores eles que se resolvam no âmbito judicial o que interessa para a gente é que o fato gerador é o mês da prestação de serviços e o fator de atualização ao meu ver é a Selic não é há uma discussão no entanto especialmente aqui no âmbito do TRT da segunda região que é a da suspensão não é nós estamos com uma suspensão aqui ordenada pelo tribunal pleno por conta do incidente de resolução de demanda repetitiva requerido pela união não é então nesse nosso tribunal da segunda região está suspensa a discussão sobre o índice de atualização monetária que deve ser usado para fins de correção de recolhimento previdenciário não é então estão aí entre duas teses se isso vai envolver a TR ou se vai envolver a taxa Selic a meu ver o correto é a taxa Selic ainda que seja mais oneroso não é ou tem gente que aplica o artigo 39 da lei 8.177 incidindo não é não é TR aquele juro de 1% juro de 1% mais TR ou se é a taxa Selic a meu ver não é o mesmo critério que a gente usa para fins trabalhistas é um critério próprio de dívida com a união e o correto é que seja a taxa Selic mas aqui na segunda região a gente vai ter que esperar o julgamento os processos que tratam dessa matéria estão suspensos no âmbito aqui do TRT da segunda região por determinação do pleno salvo engano desde deixa eu ver se eu encontro a data aqui disso já faz um pouco de tempo acho que está desde acho que poxa vida não tem a data aqui é desde março de 2023 mais um pouquinho de tempo uns três meses que isso está sendo objeto de foi objeto de suspensão aqui no âmbito do TRT da segunda região tá bem mas enfim vamos esperar o desdobramento dessa matéria no âmbito aqui da segunda região tá bem ok continuando aqui está aqui o item 3 da da súmula 368 que fala desse recolhimento mês a mês de que eu falei há pouco esse valor tem que ser distribuído os descontos previdenciários relativos à contribuição do empregado no caso de ações trabalhistas devem ser calculados mês a mês de conformidade com o artigo 276 aplicando essas aliquotas previstas no artigo 98 observado o limite máximo de contribuição será de contribuição ou seja esse cálculo não tem que ser feito numa única guia e também não tem que ser feito sobre o valor cheio o valor cheio que eu digo um percentual único sobre aquela quantia única que é a soma total dos créditos devidos a ele isso tem que ser objeto de distribuição ao longo do período contratual objeto de condenação observando todos esses fatores ou seja se você não souber fazer isso chama um contador um calculista que apresente essas contas não sei se o PJE Calc permite essa distribuição mas se permite também usa essa ferramenta para que você não incide em erro agora esse problema das guias de multa não sei mais o que isso é um problema sério e é um balaio de gato até onde eu sei com quem eu já conversei aí sobre geração de guias e social etc isso gera um problema tremendo aí na parte administrativa e aí nós temos o fato gerador também sendo tratado aqui o efetivo pagamento das verbas isso até 4 de março de 2009 acho que a gente não tem mais processos sendo executados ou iniciando fase de liquidação relativa a essa época e acaba interessando mais o item 5 da súmula 368 para o labor realizado a partir de 5 de março de 2009 considera-se fato gerador a data da efetiva prestação dos serviços essa é a data da efetiva prestação dos serviços e se sobre as verbas previdenciárias não recolhidas a partir da prestação dos serviços e os juros de mora e uma vez apurados os créditos previdenciários aplica-se multa a partir do exaulimento do prazo de citação para pagamento ou seja 8 dias não é isso não 48 horas desculpa 48 horas de acordo com o artigo 880 da CLT se não pagar multa de 20% então resumindo eu calculo com base no fato gerador considerando o mês a mês e o teto de contribuição como fato gerador a data da efetiva prestação de serviço fazendo esse cálculo mês a mês corrijo pela Selic corrijo pela Selic e mando pagar em 48 horas não pagou em 48 horas eu aplico uma multa de 20% observando aí o que diz a lei no artigo 9.430 tá bem deixa eu só pegar aqui o artigo 930 a lei 9.430 só um minutinho eu não tenho lá aqui mas depois dá uma lida no percentual da multa me parece que tem um escalonamento se eu não estou errado muito bem continuando aqui continuando aqui nós temos a súmula 17 do TRT São Paulo que foi cancelada diante da súmula 368 item 5 não é? porque falava que o fato gerador era o pagamento nos autos do processo isso obviamente contrariava o teor da nossa da súmula 368 item 5 e aqui nós temos o KINIS tudo isso serve no final das contas para que haja uma atualização do KINIS do empregado e assim ele obtém aí no futuro uma aposentação um benefício previdenciário de melhor qualidade o final o frigir dos ovos na visão trabalhista não deve ser o cofre da união não é? a união pode ter essa sanha arrecadatória de que eu falei mas o nosso objetivo enquanto trabalhadores que estão na justiça do trabalho que somos é a melhoria da condição social do trabalhador inclusive no âmbito previdenciário e no frigir dos ovos tudo isso vai servir para essa finalidade não é? todo esse recolhimento previdenciário realizado no curso do processo visa um benefício previdenciário que se espera que o trabalhador obtenha um dia na forma de uma aposentadoria e um valor portanto maior mais expressivo o que eu tenho que tomar cuidado no entanto é que essa correção do quinis se ela não foi feita automaticamente pelo INSS quando recebeu essas contribuições previdenciárias o advogado pode ir lá solicitar isso o que ele não pode fazer é solicitar para que o juiz do trabalho corrija o quinis o juiz do trabalho não tem não tem competência material para ordenar a correção do quinis tá bem? tá aí um julgamento a esse respeito do TST olha o que ele fala a jurisprudência desta corte é no sentido de que a justiça do trabalho não detém competência para determinar a retificação do valor do sarat de contribuição e dos dados do trabalhador no quinis por quê? porque é matéria previdenciária que é da competência da justiça comum então não adianta pedir porque o INSS ele realmente se insurge quanto a isso inclusive por meio de mandato de segurança na fase de execução ele fala assim eu não vou fazer essa correção você não tem competência material para isso por outro lado o advogado trabalhista pode administrativamente solicitar essa correção junto ao INSS com a comprovação de tudo que se passou no processo também então acho que vale a pena se debruçar um pouco sobre essa questão previdenciária eventualmente o advogado pode até fazer uma cobrança isso não é trabalho dele a trabalho dele é a causa trabalhista de repente ele pode abrir um leque de opções na sua área de atuação e começar a atuar um pouco na área previdenciária cobrando uma quantia desse trabalhador que ele representou na trabalhista para corrigir a sua relação previdenciária quem sabe assim o advogado ganha até mais trabalhando com isso tá bem bom com isso a gente acaba essa parte do recolhimento previdenciário e eu sei que nós estamos quase chegando ao final faltam 15 minutos mas não se empolgue tanto porque nós temos nós temos ainda um tema para discutir nós temos mais um tema para discutir o tema que nós temos agora é um tema mais simples não é tão árido quanto o tema que nós vimos até agora porque não há como negar que o tema de recolhimento previdenciário é um tema árido aliás eu vou brigar depois com a professora Elisa que me chamou para dar essa aula porque ela me deu temas bastante áridos não é? para um dia dos namorados mas eu tenho que vencê-los eu tenho que vencer esses temas nós então falamos de títulos executivos judiciais extrajudiciais execução de contribuição previdenciária tudo isso no âmbito trabalhista e agora a gente vai falar de prescrição intercorrente nós temos 15 minutos para tratarmos de prescrição intercorrente eu espero que vocês estejam me acompanhando ainda empolgados não esmoreçam daqui a pouco vocês vão poder comemorar o dia dos namorados eu também vou poder comemorar o dia dos namorados porque eu tenho uma namorada aqui em casa que eu acho que está bem brava comigo porque hoje eu estou trabalhando mas eu já dei um presente para ela então talvez ela tenha se acalmado muito bem nós vamos falar agora de prescrição intercorrente intercorrente a Kelly está dando risada Kelly mas o assunto é sério coitado dos namorados que estão hoje assistindo a aula comigo e de mim que estou dando essa aula no dia dos namorados muito bem não é fácil bom vamos falar de prescrição intercorrente a prescrição intercorrente é um assunto que me agrada eu gosto da prescrição intercorrente eu me lembro que na minha vara eu apliquei a prescrição intercorrente a um cem número de processos mas assim eram muitos processos que estavam no meu arquivo provisório a uma vida eu fui lá e falei assim para o meu diretor vamos aplicar prescrição intercorrente em tudo e a gente aplicou antes de ter a reforma trabalhista com base na lei de execução fiscal a gente aplicou eu acho que teve uma meia dúzia lá que recorreu e uns ganharam outros não eu acho até que muito advogado deu graças a Deus que aquilo lá foi para a prescrição intercorrente que ele falou assim pelo menos agora acabou eu tenho uma desculpa para dar para o meu cliente porque ele fica me perguntando tanta coisa e eu não tenho mais o que fazer a empresa desapareceu não tem dinheiro não tem mais o que fazer enfim acho que até o advogado de certa forma se vê aliviado quando aquilo acaba porque uma hora o processo tem que acabar não dá para ficar eternamente andando a intenção aqui é pacificar é dar paz chega uma hora que não tem mais o que cobrar não tem mais dinheiro você não localiza a pessoa ou seja o que você vai fazer uma hora tem que acabar e é isso que faz a prescrição intercorrente com a execução no curso do processo gostemos ou não essa é uma realidade não é? é uma realidade bom ela como eu já disse vai ocorrer no curso do processo mas não no conhecimento obviamente no conhecimento quando você abandona a causa tem a extinção do processo por abandono aqui não aqui na fase de execução quando por um acaso a pessoa não cumpre com as suas obrigações de natureza legal que o juiz ordena o que eu vou ter aqui é outra coisa eu vou ter a prescrição na fase de execução no conhecimento eu tenho a extinção do processo na execução eu tenho a prescrição intercorrente não é? então eu coloquei aqui algumas normas que tratam disso artigos 11a 884 parágrafo 1º da CLT artigo 40 parágrafo 4º da lei de execução fiscal lembra que a lei de execução fiscal é aplicável ao processo do trabalho por força do artigo 889 da CLT a nossa legislação subsidiária imediata em casos de execução não é o CPC a nossa legislação subsidiária em caso de execução e havendo omissão da CLT é a lei de execução fiscal só depois é que a gente vai usar o CPC nós temos ainda artigos do próprio CPC 921 parágrafo 4º 924 parágrafo inciso 5 do CPC temos súmula do STF temos súmulas do TST enfim temos inclusive o artigo 878 na sua redação primitiva não vai dar para a gente passar por cada um deles porque o tempo é curto agora que nós temos mas seja como for nós temos aí uma quantidade expressiva de dispositivos legais e eu quero fazer aqui agora dar maior atenção para o artigo 11A da CLT acho que ele é o artigo mais importante hoje de prescrição intercorrente que nós temos na justiça do trabalho mas nós vamos ver agora que há dois procedimentos quando o assunto envolve prescrição intercorrente na justiça do trabalho não é apenas um são dois são dois procedimentos o primeiro dele está nesse artigo 11A da CLT eu vou colocar ele aqui espero que ele caiba por inteiro no nosso chat o chat o artigo 11A ele ele é um artigo que veio com a reforma trabalhista isso daqui não existia por isso que muita gente tem raiva da reforma trabalhista e de certa forma não é para se não é para se condenar essa raiva né porque de fato de fato ela eu coloquei uma parte agora eu vou colocar outra porque não cabe tudo porque de uma certa forma ela traz um prejuízo aqui olha aí artigo 11A ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de dois anos muito bem parágrafo primeiro a fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução parágrafo segundo a declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição bom vamos lá então o que é esse procedimento esse procedimento é um procedimento novo que veio com a reforma como eu já disse e ele fala o seguinte o juiz vai te intimar pra fazer alguma coisa na execução pra praticar um ato e se você não cumprir vai começar o início da contagem do prazo prescricional que é de dois anos então vamos lá o juiz fala assim olha eu quero que você traga uma certidão pra eu poder mandar esse bem a leilão eu quero uma certidão de dívida fiscal eu quero uma certidão do condomínio pra ver se tem débitos condominiais pra poder remeter isso à praça e você não faz não é ou então o juiz fala assim indique meios para prosseguimento da execução porque tudo que podia ser feito que você pediu eu já fiz indique meios e te dá um prazo aí de cinco dias de dez dias de trinta dias e simplesmente a parte em todos esses casos que eu estou mencionando silencia ela não pratica o ato ordenado pelo magistrado na execução trabalhista há uma determinação e a parte nada faz tá bem bom passam-se dois anos dessa determinação e o juiz chama os autos à conclusão não é e faz o que para evitar uma decisão surpresa para evitar uma decisão surpresa e para não incorrer em qualquer erro porque pode ter havido aí uma hipótese de interrupção ou suspensão da prescrição que o juiz desconheça não é isso pode ter acontecido a parte contrária de repente pode renunciar à prescrição também eu não sei o que pode estar acontecendo aí sei lá ela quer pagar o juiz notifica a parte e para evitar como está dito é a decisão surpresa também o juiz intima o reclamante escuta eu vou mandar isso daqui para o arquivo definitivo por prescrição intercorrente tudo bem o que está acontecendo não falou nada eu vou ter que mandar isso aqui para o arquivo definitivo vou ter que extinguir a execução por prescrição bom o que faz o reclamante ele justifica eu reconsidero peraí eu fiz é que você não viu tem aí uma petição que você não apreciou ai desculpa eu não tinha visto que você tinha apresentado uma petição olha eu eu adoeci olha o reclamante morreu eu não sei aconteceu alguma coisa no curso desse prazo que impediu que a prescrição corresse regularmente houve uma justificativa ok eu vou reconsiderar vou mudar prosseguimento agora se ele tem uma justificativa que não é razoável não é ou se há uma inércia e nada se diz no prazo que foi concedido aí sim o juiz proclama ou pronuncia a prescrição e extingue a execução definitivamente não é manda para o arquivo definitivo e acaba por aí o processo se a parte que reserva é recorrer disso oito dias a contar da notificação para interposição do agravo de petição tá bem esse é um caso veja qual que é a premissa desse caso do artigo 11A que é nova é o artigo novo o silêncio do exequente não é o silêncio do exequente o exequente silencia ele fica mudo apesar da ordem judicial a inércia dele deságua na prescrição intercorrente esse é um procedimento o outro procedimento que nós temos e eu espero que esse meu texto já esteja atualizado o CPC sofreu algumas alterações quanto a prescrição intercorrente mas eu não estou muito preocupado com o CPC nesse caso porque eu acho que aqui o que entra não é o CPC eu acho que aqui o que entra é a lei de execução fiscal mas o CPC sofreu algumas mudanças na prescrição intercorrente vale a pena depois você dar uma lida lá bom o que vai acontecer aqui artigo 40 da lei 6830 a lei de execução fiscal aqui a premissa é outra o executado não é localizado e ou não possui bens penhoráveis percebem a diferença num caso o autor exequente nada faz no outro o réu executado não é achado ou não possui patrimônio passível de execução não é o que vai acontecer nesse caso nesse caso segundo o artigo 40 a execução vai ser suspensa pelo prazo de um ano sem contagem de prazo prescricional também então suspende-se a execução por um ano após um ano os autos são arquivados provisoriamente e poderão ser desarquivados a qualquer momento para prosseguimento de repente você achou achei ele tirei uma foto dele aqui ele está no facebook não é opa então já achamos vamos mandar o oficial de justiça lá ou fiquei sabendo que ele comprou um apartamento na praia vamos lá penhorar enfim pode ser desarquivado se não houver manifestação do credor e transcorrido o prazo prescricional de dois anos contados após o arquivamento o juiz então ouve o exequente agora no prazo de 15 dias e se ele não der uma justificativa para a sua inércia ou sendo essa justificativa recusada aí sim a execução pode ser objeto de extinção por prescrição note portanto aqui que o procedimento muda não é o procedimento muda lá no artigo 11a não tem nenhum prazo que a lei estabeleça a gente pode usar esse por analogia tem que ser 15 dias pelo menos mas o fato é que lá a premissa é outra lá eu não cumpro como exequente uma determinação judicial para prosseguimento da execução enquanto que aqui eu cumpro tudo mas chega uma hora que eu não sei mais o que fazer eu não acho o cidadão que me deve ou encontro ele não tem patrimônio ou nenhum dos dois não tem nem patrimônio eu acho a pessoa não é aí nesse caso você pode perceber que tem um ano a mais não é há um ano a mais são três anos no total por quê? porque eu suspendo por um ano depois desse um ano eu mando para o arquivo e só depois de dois anos que está no arquivo é que então eu posso pronunciar a prescrição intercorrente porque afinal de contas o que se entende é que não há mais o que ser feito não é? não há mais o que fazer e os processos não podem ser eternos então passaram-se dois anos o reclamante não encontrou executado ou se encontrou ele continua sem patrimônio penhorável aí então a gente pode falar na incidência dessa prescrição intercorrente ou seja nós temos dois procedimentos com dois duas hipóteses fáticas distintas e sempre lembrando que o juiz antes de pronunciar a prescrição deve oportunizar a parte a fala o contraditório para evitar a decisão surpresa agindo assim agindo assim o juiz certamente dará oportunidade para a parte justificar uma eventual interrupção ou suspensão do prazo prescrição por algum dos argumentos que eu já mencionei aqui e evitará qualquer tipo de cerceamento de defesa bom nessa hipótese aqui o que aconteceu não localizei ninguém não encontrei patrimônio está tudo como antes no quartel de Abrantes e aí então o que vai ser feito e aí então o que vai ser feito o juiz pronuncia a prescrição e se a parte não concordar com isso ela vai interpor agravo de petição para que o regional aprecie uma eventual irregularidade cometida pelo juízo de origem também ao pronunciar a prescrição de ofício a requerimento do executado até também então percebam aí que nós temos duas modalidades de prazo ou de hipóteses prescricionais intercorrentes tá bom bem eu acho que é isso e consegui esgotar o tema ou os temas no prazo que me foi proposto porque de acordo com o meu controle aqui são nove e um se eu não estou enganado deixa eu me ver aqui no telefone celular são nove horas e um minuto e a nossa classe vai até as nove eu quero saber se alguém tem alguma dúvida e a gente tem aí uns quatro minutinhos pra buscar a sua resposta se não tiver a gente encerra a aula por aqui se alguém quiser falar alguma coisa pode habilitar o microfone e falar ou pode escrever no chat se ninguém tiver a gente encerra por aqui eu estou vendo que o Luiz tem uma pergunta pois não Luiz professor boa noite a minha pergunta eu só não entendi no final por que que foi colocada a lei de execução fiscal e aí complementando isso eu não poderia utilizar o CPC que tem a mesma coisa suspensão de um ano por não encontrar bens penhoráveis então obrigado pela pergunta o problema o problema que nós temos Luiz é o seguinte nós estamos muito habituados a usar o CPC como legislação subsidiária em caso de omissão do texto consolidado mas aqui nós temos esse artigo que é o 889 da CLT olha o que ele fala aos trâmites e incidentes do processo da execução são aplicáveis naquilo em que não contravierem ao presente título que é o título da execução os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para cobrança judicial da dívida ativa da fazenda pública federal por isso que na execução a minha fonte subsidiária primária não é o CPC a minha fonte subsidiária primária é a lei de execução fiscal é a lei 6.830 eu não posso de plano de pronto me socorrer do CPC porque é um texto legal dentro da CLT me obrigando em direção oposta entendeu eu concordo com você que nós temos uma redação até mais moderna não é no CPC mas a CLT ainda ordena o 8.9 ainda ordena que eu use a lei 6.830 entendeu então é ela que eu vou ela que eu vou usar pois não Rafael pois não pode falar professor boa noite boa noite a todos eu tenho enfrentado uma situação em alguns juízos com relação ao parcelamento do artigo 916 do CPC aplicado subsidiariamente também o artigo ali ele fala na aplicação de juros e correção monetária e juros de 1% ao mês eu queria saber como que o professor tem encarado essa situação e qual seria a melhor técnica tá mas o que que os juízes o que que os juízes tem feito me explica o que que eles tem feito eles tem eles tem determinado a a correção monetária e os juros de 1% ao mês né só que aí agora tem a tem o em detrimento que já que já abrange os dois né tá sim sim a Selic abrange os dois olha eu ainda não peguei nenhum agravo de petição desse tipo né eu não peguei nenhum agravo eu já peguei agravo de petição com base no parágrafo sétimo desse dispositivo 916 que eu coloquei aí no chat fala assim o disposto nesse artigo não se aplica ao cumprimento da sentença né isso daí é o inferno que a gente enfrenta na terra mas enfim ou seja não seria aplicável a execução trabalhista né a fase de execução só no caso aí de execução executivo extrajudicial enfim mas o fato é que eu penso eu penso que diante da decisão do Supremo Tribunal Federal e em se tratando de matéria de natureza trabalhista o correto seria observar o que o Supremo manda eu penso que seria o correto né eu acho que é o correto porque nós temos que aplicar a regra de natureza processual civil mas lembrando dos princípios e regras que regem o processo do trabalho e o nosso fator de atualização não é mais esse não é mais juros de 1% nosso fator de correção agora é a Selic e acabou eu acho que esse seria o correto do ponto de vista trabalhista não é mas tem até certo fundamento para esse tipo de posicionamento não é porque de certa forma você está se valendo um dispositivo pela metade não é e é uma hipótese fática diferente uma hipótese jurídica diferente digamos assim e se valer do dispositivo pela metade também não é a interpretação mais adequada eu tenho que aplicá-lo por inteiro ele te dá uma benesse mas te cobra um valor por isso ele te cobra uma conta eu só não sei se hoje está valendo a pena a correção monetária mais juros de 1% ao mês eu não sei o que está mais alto hoje em dia para Selic a 13.75 eu não sei o que está valendo mais a pena tem que fazer a conta porque eu acho que hoje em dia se bobear está valendo mais a pena a correção monetária e juros de 1% não sei não o que parece que a IPCA fechou o ano em os últimos 12 meses em 4 ponto alguma coisa então se não tiver igual a diferença é muito pequenina sabe não sei esperar agora se a Selic cair aí o prejuízo aumenta aí o prejuízo aumenta tá bom eu acho assim se eu tivesse que decidir mesmo considerando essa principiologia trabalhista a decisão do Supremo como se trata de uma hipótese de um dispositivo específico aplicado subsidiariamente e de um instituto próprio do processo civil que migra para o processo do trabalho eu acho que eu aplicaria também juros de 1% ao mês mais correção monetária eu tenderia para essa direção para dar uniformidade ao pensamento não fazer aí uma aplicação como que eu posso dizer pela teoria da acumulação se fosse comparar com o direito material teoria da acumulação não vamos fazer uma teoria do conglobamento aplicar o instituto como um todo tá bem obrigado Rafael obrigado professor boa noite imagina boa noite alguém mais tem alguma pergunta alguém mais tem alguma pergunta não gente foi um prazer estar com vocês aqui espero que vocês desfrutem das próximas aulas eu vou deixar aqui o meu vou deixar aqui o meu instagram é marcio granconato tem dois tem um que chama professor marcio granconato mas eu não uso é só marcio granconato você pode me adicionar lá e a gente eventualmente falar comigo por lá pelo chat tá bom de repente alguma dúvida alguma pergunta aí que ficou do tema de hoje a gente pode se falar por lá tá bom muito obrigado obrigado a esa mais uma vez a professora elisa coordenadora do curso que me chamou para dar essa aula foi um grande prazer estar com vocês um grande abraço um excelente dia não né noite dos namorados e até a próxima tchau 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 pra vocês tchau